Vamos mostrar para o Brasil que o mundo vai enxergar O povo é o povo mais animado do Brasil Não deu valor no Santinho, agora aguenta safadão Vai ter gente com a Silvio, cheguei! Não deu valor no Santinho, agora quer dar pressão São João Neto e Frederico apaixonou, a gente foge Vem de lábio, vende lábio, vende lábio, vende lábio Vem de lábio, vende lábio, vende lábio Vem de lábio, vende lábio, vende lábio Vem de lábio, vende lábio, vende lábio, vende lábio Não deu valor no Santinho, não deu valor no Santinho Vai ter gente com o ciuminho da minha nova versão Não deu valor no Santinho, agora quer dar pressão Com o João Neto e Frederico apaixonou, a gente foge Vem te lavar, eu vou de bloco 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 Quem gostou faz barulho aí! Soltou o brinco!